As vendas no comércio varejista tiveram alta de 0,5% em maio na comparação com abril. Em relação a maio do ano passado, as vendas cresceram 4,8%. Oito das dez atividades pesquisadas pelo IBGE registraram variações positivas. Os destaques foram para os setores de equipamentos e material para escritório, informática, móveis e eletrodomésticos. Todos os estados tiveram alta no volume de vendas, principalmente Acre, Tocantins e Rondônia.